E antes de começar o nosso vídeo, você já pensou em ganhar dinheiro com a criação de galinhas? Se sim e você tem interesse, acessa o primeiro link na descrição. Valeu! Fala galera, beleza? Bem-vindos aí para mais um vídeo do Visitando Criações aqui no canal do Rancho LW. Agradecer ao meu amigo Luiz pelo convite. Muito obrigado. Então hoje vocês vão conhecer a Fazenda Caracol. Meu nome é Bernardo, tenho 20 anos, sou estudante de medicina lá em Belo Horizonte. E meu pai está gravando aí para a gente e vai ajudar aqui a gravar e mostrar para vocês toda a nossa criação aqui. Então, aqui a Fazenda surgiu aí nos anos 60, com meu avô, meu pai herdou aqui dele. E eu sempre acompanhei muito ele, sempre gostei muito, sempre estive junto, desde que criancinha, mexia aqui no meio das galinhas, das vacas, dava tirar leite, sempre gostei muito. E hoje aí quem comanda, quem administra aí, somos eu e ele. O nome dele é Olavo, está filmando aí para a gente. E é isso aí, acompanhem aí com a gente, espero que vocês gostem. Então a gente chegou agora aqui na Fazenda. Essa aqui é a nossa hortinha. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Está um pouco sentido, é precisando de uma agulha aí, mas daqui a pouco a gente vai aguar e capinar, tirar os matos aí. Aqui repolho roxo e repolho normal. Pézinho de alface, almeirão, beterraba. Olha aí que bacana, beterraba. Esse aqui é espinafre. Rúcula. Mais aqui beterraba. Aqui tem um pézinho de corvo, sentido, essa área que nós vamos plantar. Alguma coisa. Aqui um pézinho de abobrinha. Aqui. Tem até uma grandona aqui já, ó. Não acresceu para caramba essa semana. Um pézinho de abacaxi, temos que tirar daqui. Isso daqui é salsão. Para quem não gosta, é bom demais para colocar em suco. Bom demais, para quem não conhece, ó. Salsão. Aqui temos um canteiro de cebolinha, está bem seco. Precisamos de dar uma olhada aí. Aqui uns pezinhos de brócolis. Esperar surgir a cabeça. Mostarda. Um canteirinho novo aí que plantamos semana passada. Está bem seco, está vendo? Com pé de milho intruso aí. Alface roxo. Alface crespo. Só dar uma olhadinha aí. E tudo certo. Fazer tem mais, mas é tudo repetido. Então, vamos lá conhecer as galinhas agora, né? Então, chegando aqui agora no espaço do galinheiro. Aqui é a nossa casinha de galinhas choca, né? Galinhas ficam choca que a gente coloca aqui para acabar o choco. Tem até uma ali, ó. Índia barbuda. Bonita pra caramba. Então, vamos lá mostrar para vocês. Isso aqui era uma exorta, sentida para caramba também. Está muito seco aqui, galera. Muito seco. Aqui os dois piruzão nossos. São produtores. E aqui é o galinheiro, ó. O galinheiro principal das galinhas caipiras. Aqui o menino. Já recolhemos os ovos hoje. Então, não vai ter nada. Mais uma. Essas galinhas provavelmente estão chocas. Ali é uma área de hospital. Os pintinhos estavam meio doentes. Estão se recuperando. Aqui o nosso galinheiro, os galinhas caipiras. Agora são quatro e meia. Já estão algumas querendo puleirar. Sempre colocar uma camazinha no chão, né, galera? Para ajudar aí na limpeza. Para não acumular muita sujeira. Essas duas aqui estão chocas também. Vamos soltar essa semana. Aqui mais um ninho. E aqui outro ninho. Hoje nós já pegamos os ovos. E aí, ó. Para vocês verem. Essa carijó aqui, ela tem sangue de índio de bico curto. Olha para vocês verem o tamenzinho do bico dela. Essa daqui, bonita também. Aquela lá em cima tem sangue de índio gigante. As duas, né? Olha o tamanho delas. A barbela bonitona. Ela é meio careca. E eu estou tirando uns filhos dela aí. Para manter a genética no quintal. Aqui tem uma galinha de pintinho. E uns outros pintinhos maiores ali atrás. Vou mostrar para vocês. Olha aí, galera. Que maravilha essa ninhada aqui. Tem brama. Tem caipira. Olha aqui para vocês verem. Esse pretinho é brama. Esse marrozinho. O pretinho é brama também. Esse outro que está em cima do toco também é brama. A galinha tem um pouco de sangue de índio. Olha aí para vocês verem. Alguns já estão vendidos. Outros eu vou segurar para mim. Mas isso aí. O nosso forte atualmente na criação aqui de galinha é brama e caipira. A caipira a gente vende os ovos. E os frangos a gente abate, vende, consuma o próprio. Então é esse aí. E aí mais uma vez a galinha. Do lado de cá agora nós temos uma ninhada de brama maravilhosa. Eles estão aí com entre dois e três meses. Olha para vocês verem a quantidade. E aí temos de várias cores. Olha essa lightzinha aqui que bonita. Esse outro light ali atrás aqui. Olha que maravilha. Esse daqui é a caipira. Os outros acabam bicando o pescoço dele. Muita quantidade em um espaço não tão grande. Acaba bicando uns aos outros. Mas olha que maravilha. Esse daqui é um light. Olha que espetáculo. Mais um light. Temos um salmão ali atrás. Olha que salmão diferente esse. Marcação do light no pescoço. Com algumas penas avermelhadas nas costas. Tem um salmão maravilhoso que está ali atrás também. Deixa eu pegar ele para vocês verem. Olha aqui. Olha que beleza desse fanguinho aqui. Tomara que seja macho. Porque a gente tem uma fêmea salmão aqui que está sem macho para ela. Então é isso aí. Isso aqui é uma das linhadas. A maioria desses eu vou segurar. Olha esse grandão aqui caipira. Sangue de um gigante. Olha o tamanho das pernas desse bicho. Vamos ver o que mais. Aqui o bebedouro. A gente usa esse bebedouro automático. E a comida naquele comedor ali. Essa aqui é a galinha salmão que eu falei com vocês. Olha só. Ela está sem macho atualmente. Estamos precisando de um macho para ela. Vamos torcer para sair algum daquela ninhada boa lá. Então a gente já viu aqui aquela galinha de pintinho. Os outros franguinhos lá atrás. Olha que galo bonito. Sangue de combatente. Então vamos continuar a ver ali. Eu esqueci de mostrar, mas tem uma galinha chocando ali. Vamos lá. Vamos mostrar ela para vocês. Olha aí que gracinha, galera. Já nasceram dois. Olha aí. Braminha. Olha a bica não. Braminha. Pena no pé. Olha que gracinha. E mais um tanto de ovo aí para nascer. Bonitinho demais, né? O outro também é brano. Então agora nós vamos ali lá na bairra onde ficam as nossas matrizes light. E o nosso galo reprodutor light. Vou mostrar lá para vocês. E aí, galera. O sol bateu aqui agora. Ficou uma imagem bonita. Os perus, as angolas. E aí para vocês verem. Galinhas caipiras. Olha que galo bonito. Quem participou aí do nosso sorteio lá no nosso Instagram, conhece esse galo aí. Nosso Instagram é arrobafazendacaracol. Depois vocês seguem lá. Vou falar para o Luiz deixar na descrição aqui do vídeo. Para vocês seguirem lá, beleza? Então agora vamos lá conhecer os light. Meu pai está ali. Vamos pegar uns ovos agora. Agora vocês vão conhecer por que chama portão branco aí. Quem compra nossos ovos, vem escrito portão branco nos ovos. E aí por quê? Para ficar mais fácil, né? Para o pessoal que cuida, que ajuda a gente. Eles escrevem portão branco nos ovos. Então aí, galera. Esse aqui é o nosso galo. Bravo pra caramba. Se encostar em alguma galinha dele, ele fica louco. Aí, ó. Essa aqui é uma fêmea light azul. Estamos aí no processo de melhoramento e fixação dessa cor na raça dos bramas. Essa aqui é uma galinha meio cromos. Não é muito... não tem uma cor muito definida, não. Mas é esse cruzamento aí que nós usamos para fazer o salmão. Galo light com a galinha dessa cor. E essa aqui de trás é uma galinha light black comum. Vamos ali no ninho. Eu acho que tem uns ovos ali. Olha lá, ó. Dois ovos. Já trouxe a canetinha aqui. A tóxica, viu, galera? Tem que ser caneta atóxica. Para não fazer mal. Para o pintinho. Para o futuro pintinho que vai nascer. Vou pegar aqui e meu pai vai anotar aqui para a gente. A gente escreve a baia, né? E a data. Sempre para ter um controle bom. Portão branco. A data de hoje, dia 19. Aqui, o nosso sistema de comedor é esse aqui, ó. Engenhoca com galão 20 litros de água. E um cano PVC. Comida cai lá dentro e eles comem tranquilamente. E o bebedor é do tipo automático pendular. Bom demais para quando você tem um espaço maior assim. E aí, gostaram, galera? Já vai deixando aí o like no vídeo. Se não for inscrito aí no Rancho LW, se inscreve aí. Porque o Luiz é um cara muito bacana. E tem um... O canal dele é muito bom. Tem muito conteúdo informativo. Aqui os ovos. Portão branco, dia 19. Então é isso aí, galera. Vamos continuar aí. Acompanhe aí. Tem muita coisa para mostrar ainda para vocês. Vamos continuar mostrando aqui para vocês. Olha aí. O nosso casal de Angola preto, ó. Em breve, ovos disponíveis essa temporada. Essa aqui é a fêmea. O macho levou uma carreira ali desse lavando. Olha lá. É, está de brincadeira não. Aqui, esses garranchos aqui. A gente tirou lá do quintal. Colocou aqui agora. Olha lá. As Angolas já estão doidinhas para botar lá, hein. A nossa lavanda pampa já está doidinha. Acho que em breve vai ter uns ovos aí, viu. Temporada de produção de ovos de Angola vai começar a todo vapor daqui a pouco. Só esperando as chuvas, né, galera. Está muito quente. Muito seco. Pézinho de manga. Dando manguinha. Isso aqui é a mangubá famosa. O que esses pneus a gente usava para criar minhoca? Acabou. O que é, pai? Botou. A perua? É. Olha lá. A perua acabou de sair do ninho aqui, galera. A perua branca. Olha aí. Quase 5 horas da tarde ela botou. Vamos pegar aqui. Para quem não acompanha o nosso Instagram também. Essa semana eu fiz a ovoscopia dos ovos de perua. O resultado deu 60%. Não é muito bom, né. Mas... Os machos são novos aqui no quintal. E daqui a pouco a gente vai estar vendendo ovos de perua aí também. De 15 ovos, 9 estavam galados. Olha só a sequidão lá do pasto, galera. Está muito seco. Precisando logo de uma chuva, né. Um dos pneus usados para criação de minhoca. Nesse sequidão não dá não. Nenhuma minhoca sobrevive. Isso aqui é um pezão de abacate. Isso aí. Agora nós vamos ali no chiqueirinho ali, ó. Uma instalação nova. Era um antigo chiqueiro, né. E hoje a gente usa para criação de frangos. Pintinhos. E vou mostrar lá para vocês. Aqui. Esse aqui é um espaço que já dá para fora do nosso quintal, ó. Os franguinhos que eu falei com vocês estão aqui dentro. A gente abre, elas vão ali, dão uma volta. Quando é época de chuva aqui, fica bem verde. E elas comem bastante o verde aí, que é muito importante, né. Para galinha, alimentação verde. Mas a gente só abre quando nós estamos aqui. Porque aqui tem mão pelada, gambá, geratataca, jaguatirica. Muito bicho aqui selvagem e não pode ficar aberto direto não. Porque senão acaba com nossas galinhas, né. E isso aí. Sempre respeitar o espaço deles, porque é a gente que está invadindo, né. Então procurar sempre fechar as galinhas. Aí, vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é uma ninhada que eu tirei de suros. Não são todos suros, mas são todos filhos de uma galinha sura. Olha aí. Frangão suro aí. Não é 100%, olha lá. Tem umas perninhas. Esse daqui já é 100% suro, olha lá. Eles são meio assustados, ó. E eles têm tupete algum deles, ó. Bacana demais. Essa aqui é a surinha, olha aí. Estamos com um projeto aí para quando esses frangos e frangas atingirem a maturidade, fechar numa baia e reproduzir mais essa característica, né. Mesma coisa aí do bebedor. Pendular, automático e comedor. Próxima baia aqui são uns bramas. Tem dois bramas, acredito que seja um casal barrado. E o resto foi uma experiência nossa. São todos filhos de uma galinha motlet, que eu vou mostrar ela para vocês ali em cima. Mas não deu muito certo. Está vendo que eles apareceram com uma manchação vermelha? Olha aí o barrado lá atrás. Acho que o macho é da direita e a fêmea é da esquerda. E os outros são do projeto motlet. Só um... Desculpa. Só um que parece que vai dar certo. Mas é isso aí, galera. Vamos continuar que tem mais coisa para mostrar aqui, senão o vídeo vai ficar muito bom. Estamos continuando aqui. Temos mais uma baiazinha para franguinhos. Olha aí para vocês verem que ninhada, galera. Temos um perdizinho aqui. Olha aí que bonito. Brama perdiz. Na frente temos um light azul. Brama light azul. Ali atrás outro perdiz. E alguns caipiras, né? A cama limpinha. Trocamos uma na passada. Manda aí para vocês verem. A maioria light. Esse aqui é um light. Esse aqui é do projeto motlet. Olha como é que ele saiu. Ali atrás temos mais um light. Bonitinho demais, né? Aqui agora tem mais uma baia aqui do lado. Vou mostrar ela para vocês. Esse aí é uma galinha brama. Não tem uma coloração muito definida. Fica aí solta junto com as caipiras. Olha o nosso galo com sangue de combatente. Barbudo. Bonitão, né? E os franguinhos que saíram aí para dar uma voltinha. Pode deixar, né? Última baia aí dos franguinhos. Vamos tirar eles lá. A gente sempre tira para eles darem uma voltinha. Importante demais para comer uma terra. Um verdinho. E olha como é que eles gostam, né? Olha aqui esse salmão. Olha. Bonito demais, né galera? Olha isso. Parece uma franguinha salmão. Olha os outros aí. Essa daqui não tem uma cor muito definida também, mas é muito bonita. A de trás é uma light azul. Olha essa caipira. Maravilhosa, né? Olha os outros aí. Esse daqui parece que vai ser igual àquela que está lá na baia do site. Uma cromos. Esse daqui é mestiço de brama com caipira. Olha lá. Saiu com umas peninhas no pé. Então é isso aí, galera. Vamos soltar eles aqui, que eles adoram quando eles saem. Essa galinha fica aqui com eles, que ela tem o pé machucado. E se eu deixar na baia, o galo vai acabar cruzando demais com ela. Tá vendo? Ela dá uma chancadinha. Olha aí como é que eles gostam. Eles ficam felizes demais. Então é isso aí, galera. Vamos continuar aí acompanhando, que tem mais baia para mostrar para vocês lá em cima. Mais baia da... Tem duas baias de brama. Tem uma galinha com vincinha. Os frangos de engorda. Então é isso aí. Olha o pé de piqui. Que bonito. Tá um pouco seco, mas assim que chover ele vai dar uma melhorada. E já vem com força, dando flor. E tem uma árvore aí, para quem não conhece. Ela é típica do cerrado brasileiro. E aqui na nossa região foi praticamente extinta, né? Por causa do desmatamento. E nós estamos tentando introduzir aí de volta. Mais um pé de piqui aqui. Então vamos lá lá em cima. Mostrar o resto das baias. E continua acompanhando a gente aí. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal do Luiz aí, RanchLW. Que é muito bacana. Conteúdo muito informativo aí. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e aprender demais aí. Galera, antes de mostrar as baias lá de cima, eu vou mostrar para vocês esse galo branco aqui. Caipira, que eu achei ele maravilhoso. Veio o ovo lá de Goiás, da minha tia que mora lá em Goiás. Olha que maravilha. Então vamos lá, galera. Vou pegar um pouquinho de milho aqui, ó. E dar para as caipiras que ficam lá em cima. E mostrar elas para vocês junto com as bramas. Vamos lá. Então estamos chegando aqui agora na parte de cima, onde ficam as nossas baias, né? São quatro baias aqui, mais essa daqui de trás. A gente usa para colocar frango, para engordar. Agora ele está aberto para eles dormirem. Manter sempre a cama aí embaixo, muito importante. Aqui é um ninho. Uma máquina de lavar velha que os galinhas adoram botar lá dentro. Olha que legal. Olha essa caipira aqui, galera. Que doido. Olha, está com fome. Ela é pretinha, ó. Parece aquela raça preta, todo preto. E esse aqui é o nosso grande campeão aí, ó. Do nosso sorteio. Esteve lá no Instagram. E eu vou enrolando o sorteio lá no nosso Instagram, galera. Quem quiser seguir aí, arroba Fazenda Caracol. E esse aqui foi o campeão. Teve uma votação nos stories. E vocês escolheram o galo mais bonito aqui da Fazenda Caracol. Então eu vou fechar ele com umas galinhas caipiras aqui. Olha lá, um Brahma Black. Um pouco sujo de vermelho, mas ele é muito bonito. Vou fechar ele com umas galinhas aqui na baia. E sortear uma dúzia de ovos galados pra vocês. As galinhas vão ser caipiras. Uma barbuda, pescoço pelado. Elas estão com fome, ó. Então agora vamos lá mostrar as baias pra vocês. Olha o que é o galão caipira. Dono do terreiro aqui de cima. Esse daqui é o chefe aqui de cima. Pesadaço, galera. Deve ter uns 4 quilos. Então, a nossa primeira baia aqui de cima. Composta desse galo aqui da direita. É essa galinha white. Esse galo não tem uma coloração definida. Mas é o que eu usei para o projeto Mothled. Numa tentativa aí de tirar uma descendência da nossa galinha Mothled. Esse aqui são dois franguinhos. Tem sangue de índio gigante. Daquela galinha careca que eu mostrei pra vocês. Olha essa galinha branca. Bonita demais, né? E aquela outra ali é uma light azul. Pouco suja. Mas que tá aqui porque ela tava choca. Então vamos passar pra baia aqui do lado que é a baia dos buff. A segunda baia aqui é da parte de cima. A baia dos buff, né? Tem duas galinhas buff. Essa daqui que tá na frente ela não tem um padrão muito bom. Mas a de trás tem um padrão excelente. Olha lá pra vocês verem. Olha o galão. Esse galão é buff, tá galera? Ele tá aqui só porque a gente não tem galo buff. E ele é filho de uma galinha buff. Então a gente tá aí com uma experiência. Pra ver o que vai dar. E se não der certo a gente já vai desmontar a baia. Inclusive estamos precisando desmontar essa baia pra montar a baia do sorteio que vai acontecer lá no Instagram. Olha pra vocês verem a galinha lá de trás. Bonita demais, né? Então agora nós vamos ver a outra baia aqui. Aquela galinha ali, Mottled. Nossa galinha é Brama Mottled que tá com as pentinhas. E aí galera. A nossa Mottled. Ela tem pouca pena branca. Mas estamos tentando aí fazer no projeto aí pra fixar essa cor aí nos bramas. Olha aí. Olha aquele ali tá com um cocôzinho na bunda. Tem que tirar lá depois. Bonitinho, né? Esses aqui nasceram segunda-feira. Hoje é sábado. Estamos fazendo aí cinco dias. Vamos mostrar de caipira. Aquele preto e branco ali é um Mottled de caipira. Esse também é um Mottled de caipira. Não, esse aqui tá mais pra um barrado. Barrado de caipira. Carijó, né? E esqueci de mostrar pra vocês aqui na baia dos Buffy, ó. Olha lá. Dois ovos. Duas galinhas e dois ovos. Isso é que é bom. E aqui foi onde ela chocou aí. Olha os pintinhos. E aqui, galera, do lado da baia das galinhas ali, ó. Angola batendo. Angola bate mais. Tem esse cercado aqui. Tá vendo que a gente usa pra engordar uns frangos, pra matar? Mas tem uns galinhas que entram aqui só pra aproveitar da comida. Os angolas entram aqui também. Mas é o nosso cercado que a gente usa aí pra engorda dos frangos. Sempre bom, né? Tem um espaço reservado pra isso. Aqui mais algumas caipiras. Algumas bramas que ficam soltas também. Mas olha só que beleza dessas caipiras. Franguinha barbuda. Bonitinha demais, hein? Olha a bonitinha aqui. Tô querendo comida. Essa onça aqui, bonita pra caramba. Galão. Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês um viveiro que a gente tem para os pintinhos de até 21 dias. Então, vamos lá. Acompanha aí com a gente. Aqui, galera. Aqui é um lugar fechadinho que a gente tem, ó. Só para os pintinhos de até 21 dias. Muito importante que esses pintinhos fiquem num lugar que não tenha corrente de vento, né? Pra que eles não adoeçam. Num lugar quentinho. Olha aí. Olha que ninhada beleza aí pra vocês verem. Já tem bastante aqui que tá vendido. Alguns eu vou ficar pra mim. Se não tá precisando deslimpar um pouco. Mas é isso aí. Estão todos bem saudáveis. Bem bonitos. Embaixo tem mais. Uns mais velhos, ó. Caipira, Brahma. Brahma. Isso aí, muito importante. Esses aqui já estão completando 21 dias dessa semana. Vão sair daqui porque foram vendidos, já. Muito importante ter esse espaço aí sem corrente de vento. Pros pintinhos até 21 dias. E até 5 dias colocar aí numa lâmpada, né? Aquecida. É... Pra não ter problema também. Né não? Então é isso aí, galera. É... Tá acabando aqui. Vou só filmar mais um pouquinho lá as caipiras pra vocês. E... Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Então, galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui. É... Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer a Fazenda Caracol. E os perus estão se exibindo aí. Ficamos aí... Vamos ficando aí com... Olha a galinha caipira bonitona. É... Agradecer aí pro Luiz, né? Por ter convidado a gente a fazer parte desse quadro. Visitando Criações. No canal do Rancho de W. É... Agradecer aí a todos que assistiram o vídeo até aqui. E se quiserem acompanhar a gente, nós estamos lá no Instagram como Fazenda Caracol. Vou pedir pro Luiz deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. E... Muito obrigado aí pra quem assistiu o vídeo até esse momento. Obrigado, Luiz, pelo convite. E... Tamo junto. Vai ter a parte 2 desse vídeo. Nós vamos mostrar... É... O curral. A ordenha. O chiqueiro. Uma parte da ordenha, né? E... Espero que vocês gostem. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Pra eles conhecerem aqui. Fazenda Caracol. O trabalho do Luiz aqui no Rancho de W. E... Muito obrigado. Deixem seu like aí. Comentem aí se vocês gostaram. Se vocês estão ansiosos pra ver a parte 2. E se inscrevam aí no canal do Luiz, do Rancho de W. Beleza? Tamo junto, galera. Um abraço. Até a parte 2. Se você está mais interessado e quer saber mais sobre criação de galinhas, lucratividade e como ter sucesso. Eu te convido a acessar o link na descrição desse vídeo. E aí Então, vamos lá.